Tanta gente Sofrendo sozinha Tanta gente Sofrendo a dor Esperando fazer Com que a vida Seja idêntica ao que se sonhou A gente tem um tempo Mas o pensamento Viaja mais rápido Que a nossa ação E a gente machuca E é machucado Aplicado A uma ilusão E eu fiz de tudo Pra gente Acredita Certo e não deu Meu bem Vamos assumir Tem vez que a gente Acredita Que era pra ser Mas a gente Tem pressa De ver o que quero ver É É Tantas expectativas É frustrada A nossa ação E a nossa ação E a gente Que era pra ser Que era pra ser Mas a gente Tem pressa E vê o que quer ver Que era 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 Tchau, tchau.